Eu me sinto muito honrado em estar depois da Sister Parkin por todo o ensinamento e os conselhos que ela nos deu. Há 18 anos e meio atrás, nessa mesma hora, eu estava sentado nesse mesmo púlpito, esperando a congregação acabar o hino, quando eu deveria então vir à frente e proferir o meu primeiro discurso numa conferência geral. Eu estava tão nervoso naquele momento que tudo era óbvio. O Elder Tom Perry, que estava atrás de mim, ele inclinou-se para a frente e com seu jeito otimista e entusiástico, sussurrou, relaxe, já faz anos que ninguém morre neste púlpito. Essas palavras de incentivo e poucos minutos que os seguiram, nas quais falei pela primeira vez a uma congregação mundial de santo dos últimos dias, são lembranças preciosas para mim. Como todos vocês, estou acumulando um arsenal de lembranças que, quando vem à tona, são muito úteis e muitas vezes agradáveis. E apesar da decisão que tomei quando jovem de nunca aborrecer, nunca mesmo as pessoas contando histórias antigas quando eu ficasse velho, hoje tenho o grande prazer de contar minhas próprias lembranças em quase todas as ocasiões possíveis. Hoje, entretanto, quero falar sobre uma função mais importante da memória e das lembranças no Evangelho de Jesus Cristo do que a passiva recapitulação e prazer das informações. Se prestarmos bastante atenção ao verbo lembrar-se nas Escrituras, vemos que lembrar na forma como Deus emprega, é um princípio de salvação fundamental do Evangelho. Isto porque há demonstrações proféticas para que nos lembremos de algo são frequentemente um chamado à ação, ouvir, ver, obedecer e arrepender-se. O rei Benjamim pediu ao seu povo que se lembrasse da forma ativa. E finalmente ele disse, Não posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não posso enumerar. Mas isso, porém, posso dizer-vos, se não tomar descuidado com vós mesmos e vossos pensamentos e vossas palavras, e observar os mandamentos de Deus, nem continuar descendo fé no que ouvisteis concernentes à vinda do Senhor, até o fim de vossa vida, perecereis. E agora, ó homem, lembra-te e não pereças, e não pereças. Percebendo a vital importância de lembrar-nos de certas coisas em nossa vida, do que devemos nos lembrar? Em resposta a esta pergunta, reunidos aqui hoje para lembrar e rededicar esse tabernáculo histórico, acho que a história desta igreja e de seu povo merecem sempre ser lembrados. As escrituras dão à história da igreja uma alta prioridade. Na verdade, muito das escrituras é a história da igreja. No exato dia em que a igreja foi organizada, Deus ordenou, eis que um registro será escrito por vós. Joseph cumpriu essa ordem, chamando Oliver Cowdery, o segundo élder da igreja, e o seu principal assistente, para ser o primeiro historiador da igreja. Fazemos registros para ajudar-nos a lembrar, e temos registrado o progresso da igreja a partir do surgimento desde a época de Oliver Cowdery. Este registro histórico lembra-nos que Deus abriu novamente os céus e revelou as verdades que incitam a nossa geração a agir. De tudo que foi coletado, preservado e escrito por historiadores ao longo de todos esses anos, nada exemplifica melhor a importância e o poder da Igreja de Cristo do que a história simples e direta da aparição de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo a Joseph Smith, episódio hoje chamado, em nossos livros, como a primeira visão. Em palavra que gerações de missionários memorizaram e repetiram aos que buscaram a verdade em todo o mundo, Joseph descreve o modo pelo qual recebeu uma resposta à pergunta que fez em oração sobre qual igreja era certa. Ele disse, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro, este é meu filho amado. Ouve-o. Ouve-o, Joseph Smith realmente o ouveu. E milhares de pessoas têm ouvido, lido e acreditado em seu relato e abraçado o Evangelho de Jesus Cristo, que ele restaurou. Eu acredito em Joseph Smith e sei que ele foi um verdadeiro profeta de Deus e testifico sobre isso. Toda vez que me lembro do episódio da primeira visão, sinto um desejo maior de assumir os compromissos e de agir. Ninguém tem mais respeito pelo valor da história da igreja do que o profeta Gordon B. Hinckley. Apreciamos muito o seu excelente senso de humor, mas o seu conhecimento de história é igualmente augustado. Histórias inspiradoras e experiências engraçadas de nosso passado ilustram todas essas coisas. Como nosso profeta vivo, ele salienta conscientemente o passado e o futuro para nos ajudar. Graças aos seus ensinamentos, compreendemos que lembrar permite que vejamos a mão de Deus em nosso passado, assim como as profecias e a fé asseguram-nos de que a mão de Deus está em nosso futuro. O presidente Hinckley lembra-nos de como os primeiros membros da igreja no passado enfrentaram seus desafios para que nós, pela graça de Deus, enfrentemos nossos problemas com mais fidelidade. Mantendo vivo o passado, ele nos liga às pessoas, lugares e eventos que formam nossa herança espiritual e, com isso, motivam-nos a servir mais, ter mais fé e sermos mais bondosos. De modo exemplar, ele também nos conta abertamente com suas próprias experiências e as de sua família. Muitos missionários novos se sentiam desanimados, foram consolados ao saber que, no início de sua missão, o presidente Hinckley também se sentiu desencorajado e o admitiu ao seu pai. Ele teve a coragem de contar a resposta que seu pai lhe deu. Querido Gordon, recebi a sua carta. Tenho apenas uma sugestão. Esqueça-se de si mesmo e trabalhe. Mais de 70 anos depois, todos nós somos testemunhas de como o presidente Hinckley seguiu esse conselho à risca. Seu excelente caráter e sabedoria profética são uma prova persuasiva dos benefícios de lembrar-nos da história da Igreja, assim como da nossa própria história. Há muito mais que possa se dizer a respeito do papel da lembrança do Evangelho de Jesus Cristo. Sempre falamos de nos lembrar de nossos convênios sagrados e dos mandamentos de Deus, e de lembrar-nos das ordenanças salvadoras e de fazê-las por nossos antepassados. E o que é mais importante, falamos das necessidades de nos lembrar sempre do Salvador Jesus Cristo, não apenas quando é conveniente, mas sempre como Ele nos pede. Testificamos que sempre nos lembramos dEle quando tomamos do sacramento. Em troca, Ele promete que Seu Espírito estará sempre conosco. É interessante notar que é o mesmo Espírito que o Pai enviou para fazer-nos lembrar de tudo o quanto antes nos foi dito. Assim, recebendo dignamente o sacramento, somos abençoados pelo Espírito e entramos no maravilhoso círculo de lembranças benéficas que continuamente remetem em nosso pensamento e devoção a Cristo e a Sua expiação. Acredito que a chegar-nos a Cristo e tornar-nos perfeito nele é o objetivo de todas as lembranças, e isso eu acredito. Sendo assim, rogo a Deus que nos abençoe, para que sempre nos lembremos, especialmente de Seu Filho perfeito, e não pereçamos. Testifico com gratidão a divindade de Cristo e de Seu poder salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.